O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de exelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. Art. 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um, um, Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de cinco, cinco, membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro, quatro, anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos, e, reconhecida idoneidade moral, segunda, idade superior a vinte e um anos, terceira, residir no município. Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a i, cobertura previdenciária, segunda, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço, um terço, do valor da remuneração mensal, terceira, licença maternidade, quarta, licença paternidade, v. gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. CAPÍTULO II Das Atribuições do Conselho Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar e, atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no Art. 101, e a sétima, segunda, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no Art. 129, e a sétima, terceira, promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, a, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, b, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 4ª, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. 5ª, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6ª, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no Art. 101, dia 6ª, para o adolescente autor de ato infracional. 7ª, expedir notificações. 8ª, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário, 9ª, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, x, representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no Art. 220, 3º, inciso II, da Constituição Federal, 11, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12º, promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. CAPÍTULO 3º DA COMPETÊNCIA Art. 138. Aplicar-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do Art. 147. CAPÍTULO 4º DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. 1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada quatro, quatro, anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. 2. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. 3. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. CAPÍTULO V DOS IMPEDIMENTOS ARTE 140. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e gero ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadiu, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. § 1º. Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. TÍTULO VI DO AÇESSO À JUSTIÇA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS ARTE 141 É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de máfia. ARTE 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tuters ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual. ARTE 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. ARTE 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será definida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. CAPÍTULO II DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE SEÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS ARTE 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. SEÇÃO II DO JUIZ ARTE 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local. ARTE 147. A competência será determinada, e, pelo domicílio dos pais ou responsável, segundo, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Primeiro. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Segundo a execução das medidas poderá ser delegada a autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Terceiro. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo Estado. ARTE 148. A justiça da infância e da juventude é competente para, e, conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído à adolescente, aplicando as medidas cabíveis, segunda, conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo. Terceira, conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes, quarta, conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no ARTE 209, v, conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis, sexta, aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, sétima, conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar. Aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do ARTE 98, é também competente a justiça da infância e da juventude para o fim de, a, conhecer de pedidos de guarda e tutela, b, conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, c, suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento, d, conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar, e, conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais, f, designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente, g, conhecer de ações de alimentos, h, determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. ARTE 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará. i, a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em, a, estádio, ginásio e campo desportivo, b, bailas ou promoções dançantes, c, boate ou congêneres, d, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, e, estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 2ª, a participação de criança e adolescente em, a, espetáculos públicos e seus ensaios, b, certames de beleza. Primeiro para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, a, os princípios desta lei, b, as peculiaridades locais, c, a existência de instalações adequadas, d, o tipo de frequência habitual ao local, i, a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes, f, a natureza do espetáculo. Segundo as medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. Seção 3ª dos Serviços Auxiliares Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe. Interprofissional, destinada a assessorar a justiça da infância e da juventude. Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada à livre manifestação do ponto de vista técnico. Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito, nos termos do Art. 156 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil.